É show menino Olha aí Bom dia, bom dia rapaziada Show É a refrescada, vira os cavalos Mais um piscinão aqui Aquela velha refrescada Os cavalos estão aqui Fazendo aquele velho descanso Bora que bora, bora, vamos que vamos Vamos representando o canal de divulgações Diretamente para o Parque Maria Magdalena A 12ª edição de Vaquejara 2024 Vamos por aqui, botando para quebrar nas imagens Mostrando os bastidores detalhadamente Tudo que tem por trás da pista de vaquejada Estamos aqui representando É show papai Vou mostrar aqui Desde o início E aí Boa noite E aí E aí Aí rapaziada Lembrando que isso é uma exclusividade Do canal Edu Divulgações Sigam-me também nas redes sociais No Instagram Edu Divulgações Oficial Representando lá para vocês Essas belíssimas imagens Em altíssima qualidade Para que vocês possam Ver De longe aqui O esporte nordestino Que é a nossa vaquejada Aí ó Aqui é o início né A entrada do parque Maria Magdalena É aqui que tudo começa Show papai Estamos no município De Rafael Jambeiro Bahia Aí ó Mais uma caminhonete Chegando aqui com o cavalo Isso é top demais Show papai Aqui está a entrada do parque Maria Magdalena Os fiscais de entrada Bom dia, bom dia Então é isso aí Então é isso aí rapaziada Olha lá Show menino Olha Onde estão os caminhões lá Olha a extensão disso aqui Isso é top demais galera Aqui olha o parque Maria Magdalena Agora vamos pegar outro Outro cenário Que é a parte de estacionamento Olha que imagem Que linda pessoal Olha que vista Panorâmica Perfeita Olha isso aí ó E ó Aqui é a área de estacionamento Olha lá ó Bora, bora E quem está gostando desse vídeo Por gentileza Se puder compartilhar Dá um like Para estar ajudando o canal E quem ainda não é inscrito Se puder ajudar o canal Se inscrevendo no canal Tá bom Marcando aí um sininho De notificação Para receber Notificação De mais conteúdo Desse tipo Ou de diversos Como do mundo da música Do piseiro Do forró Da seresta Como assim é O canal é do Divulgações É um canal de Vários Tipos de conteúdos Exclusivamente Da vaquejada Assim da roça Eita Chega que chega Vamos que vamos Bora que bora Olha aí ó É o que eu acho Top mesmo Das vaquejadas É a narração É o locutor Representando Narrando Os vaqueiros Na pista de vaquejada É top É show de bola Olha aí ó Olha aqui Cenário lindo Olha lá Mais nada E agora vamos Para a nossa perfeição Que mais interessa Aqui na pista de vaquejada Olha lá Vamos lá Vamos lá Começa agora a largada lá na pista. A largada lá na pista é o que está a barriga, o Mariano da 154, na segunda festa a Gilson Lone. Olha o nosso parceiro Igor Ibaragão já Na porteira Bora aí Igor, bora aí Vamos que vamos, bora que bora Vamos que vamos, bora que bora Vem bora baqueiro, se prepara na baqueirama Vem bora, bora que bora Vem bora, bora que bora, bora que bora Dilm道o belado Vamos lá, prepararam-me chamando Agora Igor Agão, chama na moto aqui, é bem, é bem, prepara, vamos, vamos O que é isso? Música o 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